Olá pessoal, olha esse desenho. A minha pequena chegou da escola hoje toda empolgada, que ela tinha desenhado ela e a bonequinha dela brincando na grama. Olhando assim, parece só um monte de tinta, né? Colorido. Mas ela falou que foi algo que ela tirou da cabeça dela, ela tem quatro anos. Para algumas pessoas talvez isso aqui não signifique nada, é só um isopor sujo de tinta. Mas para a gente que é pai, isso aqui é muito importante. A toca o coração da gente, mostra o desenvolvimento do filho da gente. Então, se você é uma pessoa que dá valor na criatividade das crianças, deixe um joinha no nosso vídeo ou pode deixar também um comentário. Muito obrigado. Obrigado.